Começa agora mais uma interação online Mapa do Voto com Gilberto Musto Olá, que bom que você está de volta em mais uma interação do grupo de estudos políticos Mapa do Voto Bem, existem alguns momentos em que detectamos a fragilidade quase que total da oposição É sim, aqui na minha cidade nem sei se vai ter candidato Aqui na minha cidade, nós hoje, sabe assim, estamos por cima Parece que eles não vão conseguir nem lançar candidato A gente está muito sossegado e está tudo muito bom para que a gente continue com o nosso grupo Bem, você tem um problema muito grande nesse momento Não ter oposição é pior do que tê-la É melhor você ter uma oposição que seja perdedora com 12, 15, 20% nas urnas Do que você, neste momento, não ter oposição e enfrentar um jogo de interesses dentro do seu próprio grupo Aonde, pela falta da oposição, dará-se oportunidade a pessoas acabarem surgindo e querendo um espaço Por que eu, neste momento, posso ter uma chance? Por que o meu amigo que eu gosto tanto e apoio também pode ser uma opção dentro do grupo? E você acaba por rachar o grupo em três partes, que é pior de tudo Você pode rachar o grupo no momento em que ele deveria estar totalmente unido Frente a uma oposição mesmo que fraca Então, não ter oposição não é um bom negócio Se caso você realmente tiver de enfrentar uma situação dessa Procure conter o grupo Procure ficar muito distante das principais decisões Procure entender, aferir e medir as melhores condições que se há Para que o grupo continue unido Mediante a candidatura de A ou de B O que não é fácil Por isso, fazemos política E é na administração dos conflitos e dos jogos de interesse Que a melhor solução é aquela em que ganha o grupo todo Atente para o detalhe Não ter oposição não é um bom negócio Um grande abraço E se você gostou do vídeo, por favor, dê um like Compartilhe com seus amigos e visite o nosso site Mapadovoto.com.br Lá você também tem 26 videoaulas Num treinamento fantástico Onde no Brasil já mais de 300 pessoas fizeram E confira os comentários lá na página Veja a opinião de todos Faça você também E se prepare para as eleições 2016 Com táticas e estratégias Um abraço Curso Seminários e Treinamentos Mapa do Voto Com Gilberto Musto